E aí galera, beleza? Aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox One Box Bom galera, hoje eu vou falar com vocês aqui diretamente aberto aqui que esse vídeo vai ser narrado exatamente Eu estou narrando aí porque eu já estou testando o que veio no One Box exatamente É um microfone condensador, é isso Eu acabei de comprar ele, chegou hoje dia 21 do 3 de 2016 E eu estou testando ele já no vídeo aqui para vocês poderem ver aí como é que está o som Esse microfone aí é o SF666 aí, eu vi bastante recomendações dele aí e por ser baratinho resolvi comprar ele Como vocês podem ver eu abrindo ele aqui, ele veio branco, eu pedi preto mas mandaram branco Eu recramei lá com o cara até agora não tive resposta ainda Mas eu gostei bastante dele porque ele é condensado Vem com um tripézinho aí para deixar na reta do computador aí para facilitar mais ainda Até o momento eu estou gostando dele aqui Ele é bem básico, ele tem um gerador de energia por isso que é condensado Só funciona pelo computador porque traz energia dentro dele Se não tiver um gerador de energia ele não funciona Se não tiver um gerador de energia ele não funciona E o som como vocês podem estar escutando aí Parece bem limpo, tirou bastante ruídos e muitas outras coisas que eu tinha no outro microfone Que eu esqueci de acabar mostrando aí que ele está lá no fundo escondido, lá do lado da minha terra O antigo microfone que eu usava O design dele é bem bonito, revestido aí com prástico E recomendo esse microfone, parece muito bom mesmo E até o momento ele está me agradando bastante Então esse é o Unbox aí, espero que vocês tenham gostado Aqui é o Corujando aqui, tchau, fui!